Beleza! E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui no município de Tijucas Vamos dar um giro aqui no bairro da Praça Na parte sul de Tijucas Vamos dar um giro aqui, ó Eu fiz um vídeo ali do centro, aí vamos fazer um vídeo separado aqui então O bairro mesmo é lá pra frente, tá? Lá pra frente A gasolina aqui tá R$ 6,19, mas nós vimos R$ 5,77, né? R$ 5,79, não é aqui Tijucas, Santa Catarina, na grande Florianópolis Cidade de Plaina Tá em grande desenvolvimento aí, tá pessoal? Isso, aí estragou tudo Estão fazendo uma tubulação lá Rua Lila Lila Bastos Ah, mudou tudo aqui agora Mudou o sentido do passeio Mas vai lá, entra no próximo Se não se puder entrar aí, pode Então, que seja só uma guarda, Deus pode entender pra lá Mas é, não dá, não? Não, eu já vi a pessoa entrar Você acha que tá trancado, mas pode entrar? Ah, tá Não sou eu, tá? Olha o rio ali, gente Olha o rio de Tijucas ali, ó Tá pelas beiradas aí já Tanta chuva que deu Passeio, gente Vamos mostrar pra ti o município de Tijucas Aqui nós vamos entrar Isso aqui não é o trânsito normal, tá? Barão do Rio Branco, não, não sei a rua Isso aqui porque eles estão fazendo uma obra ali, tá? Não vem o caso dele Ele manda desviar pra cá Rampando um buraco ali Eu vou entrar 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 O que é ali, ginásio? Capela É uma casa abandonada ali, antiga, tá vendo? Esquerda ali, ó Aqui é a pracinha, é o centrão aqui do bairro A praça do bairro Praça Aqui à esquerda tem um posto de saúde Dona Camina Nossa, dá certo, dá certo o atendimento Doze horas de serviço Vou parar lá Vou dar uma parada ali, ó Vou parar atrás daquele carro, ó Eu vou parar o carro aqui, à direita Nessa pracinha E vou focar pra ti aqui, então Olha a igreja aí, ó Teve festa aí Aqui tem uma praça Acabou de chover Alagou tudo aí, ó Já tem um barquinho ali, já Olha uma árvore bonitona aí, ó Vamos ver o que representa aquelas estátuas ali Esse é o coletor de lixo, tá, só vidro Bom momento da gente Caminhos de Santa Paulina Ah tá, eu tô pra fazer um vídeo desse caminho aí, tá A gente saindo lá de Camboriú Eu já tô agendando, tá Show Aqui é um ginásio de esporte Se nós pegar essa avenida aqui, gente Vamos até o mar lá Aqui a gente já vê o mar, tá Eles tem praia, mas não tem praia É, mas tem uma praia lá, tá Praia da Lama Eu já tenho um vídeo lá daquela região lá Ó, aqui tem um mosaico, ó Show É como eu sempre digo pra vocês, gente Foca sempre nas coisas principais, tá Agora eu vou pegar o carro E vou te mostrar umas casas antigas Ela é perto da BR-101 Vamos lá, gente Vamos sair daqui da Do centrão do bairro Vamos pegar a direita A direita Vamos passar atrás do ginásio de esporte Vamos dar uma passear na beira Rio lá Deputado Walter Vicente Gomes Deixa eu mostrar pra eles lá Depois a gente volta aqui, Natal Mar navegantes da galera Eu vou te mostrar o rio Rio Tijucas Esse cara a gente dá problema, tá Olha o rio, irmão Olha como é que ele já tá Já tá, tá Tem uns barquinhos Aqui, ó O cara fazendo manutenção nos barquinhos Ó, tempere sua vida com amor Olha que legal, legal mesmo Fazer um giro aqui, ó Do Renato, pavimentação asfáltica da rua É a colônia dos pescador aqui, gente É, colônia dos pescador É um ponto dos pescador ali, cara Legal Agora vamos pegar A esquerda, vai É, tem panificador aí, ó E confeitoria E aí Onde é terreno ou Watching? Copy É oi a room Tem um Pode Arran E aí A O colégio Valério Gomes O nome do colégio Essa pista aqui Ela só sobe Isso aqui é por causa da obra lá Aqui é normal Só por causa da obra lá que eles fizeram Separaram ela Marina Mar Tem uma Marina aqui Tudo bonitinho Porque tem um rio ali que desemboca no mar Dizem que tem um projeto Para tirar um loto Desse rio aí Que seria ótimo Para a região Se ele fizesse isso Ia demorar para dar outra Aqui então tem Para a beira do rio Lá está a ponte À esquerda Está vendo Aquela ponte Da BR-101 Ali na frente O casarão do Galote Galote Os antigos Antigos mesmo Eu Viu Tijucas Eu amo Eu amo Tijucas Olha aí gente Eu tenho um vídeo Desse museu A Itália Museu de Tijucas Tá Eu tenho assim Aqui é um ponto histórico De Tijucas Que é aqui que se iniciou Essa história deles Por causa do rio ali Olha que bonito Que ficou essa casa reformada Enquanto tem um ali na frente À esquerda Que está abandonado Olha a BR-101 lá em cima A BR-101 Essa aí está abandonada Que não reforma E faz um café Vamos manter aqui Então Passar por baixo Da ponte Vou fechar Vou te levar até ali A BR A entrada da BR Para Itapema Foi aqui que nós Iniciamos o vídeo Nessa região aqui Nós fizemos um círculo Aqui a direita Ela está entrando Esse carro aí Está vendo Onde nós entramos Fechamos um círculo Agora vou te levar ali Até a BR-101 ali Para você ir a Florianópolis Também tem que passar por aqui Você tendo dentro De Tijucas Você tem que entrar aqui Lá em cima Fazer o retorno Para Floripa Aqui tem muita loja Vendendo cerâmica Isso é muito bom Eu vou manter Essa marginal Leste aqui Da BR Para te mostrar O caminho Que eu posso pegar À esquerda ali E ir para Itapema Lá para a parte norte Balmeário Camburu Curitiba Lá para a frente Onde está esse caminhão Estou indo lá para o lugar Para você ir a Florianópolis Você tem que pegar Essa marginal aqui Pegar um viaduto Está ali Olha Olha o poderoso O mercado Coque Nos serve muito bem Está Nesse mercado Essa marca Diz Economia Entendeste Então é aqui Aqui então Eu vou manter Eu vou manter A direita Porque à esquerda Tu pode ir lá Para Florianópolis Daí tu vai fazer Um retorno Tu volta Para o centro De Tijucas Pega a BR 101 Sentindo o sul Tá E aqui Aqui à direita Nessa sinaleira Eu posso ir lá Para Porto Belo Lá para Santa Luzia Ali ó Preço baixo Cerâmicas especiais 70 por 70 centímetros A partir de R$ 39,90 Tá Olha 70 por 70 Pronto Aqui ó Está vendo Esse viaduto À esquerda Você vai lá Para Floripa E aqui nós vamos lá Para Itapema Para Minha área Camboriú Curitiba Porque nós estamos subindo Mas é longe Aqui tem os postos De gasolina Vem tu quer aí Cachorro Sai daí Sai daí Da loja de material De construção Vamos te levar Até entrar lá Até eu entrar Na BR Lá para Itapema Você não vê Ele fica muito pequenininho A Porto Belo Ali na frente São 7 quilômetros O Américo Amorio 30 Curitiba 236 quilômetros Lá para cima Lá para cima Olha isso O Solenato Aqui ó A partir de 80 reais Um metro É assim gente Aqui que funcionam as coisas Os municípios Cada um tem o seu jeito Tem a sua estrutura Aqui então vou puxar para a esquerda Certo? Tá vendo ali ó Último acesso BR-101 Curitiba Centro do Norte Então ali na frente Já é Porto Belo Depois de Porto Belo É Itapema Depois de Itapema É o Américo Amorio Depois de Itajai E assim vai indo Beleza? Então tá Um abraço para ti E vamos que vamos É só continuar nesse tapetão Por gentileza Não esqueça de dar um likezinho No canal Se tu puder contribuir Com o Pix aí Agradeço muito Tá? Dá uma procurar nos vídeos De Itapema Que o Pix tá lá Valeu Um abraço Obrigado Muniz Então deixa eu ver aqui Deixa eu ver se ali já muda Deixa eu ver se ali Muda Na Porto Belo É aqui Tá vendo Tá vendo aqui Aqui termina Tijucas Olha lá Limites Agora nós estamos em Porto Belo Valeu então Um abraço Obrigado Tijucas Tijucas Tijucas